E aí galera, aproveitar que a GoPro tá aqui no carregador É... meu celular, mano, que é onde eu gravo meus vídeos normalmente Quebrou, velho, deixei ele cair, vou até pegar ele ali pra vocês verem Olha aí Então já era, nós vamos ficar aí, acho que umas uma, duas semanas Até eu comprar 100, 100 vídeos gravado no celular Mas eu aproveitei que a gente vai tá indo agora pra uma serra Um negócio do tipo aí, tipo uma montanha Pra ver a paisagem e vou gravar com a GoPro do amigo meu, Thiago E vai ser só sucesso, então Esse vídeo vai ser no estilo de daily, acho que é o primeiro vídeo que eu faço nesse estilo aí Eu mostrando realmente o dia, o que é que tá acontecendo em um dia só Então é isso, domingo, domingão, hoje é dia 31 Que dia que é hoje, né? 31 ou 1º? Não sei que dia que é hoje, ser 31 ou 1º, mas é domingo Então vambora pra esse lugar aí, começar o vídeo de hoje Já vai deixando seu joinha aí, se não é inscrito no canal, se inscreve Segue no Instagram, Snapchat, as redes sociais estão tudo aí passando pra vocês Valeu! Vambora então, galera Aí ó, sente a visão Sente o naipe que nós amamos aí Fala aí, mano Você disse que não queria aparecer nos vídeos mais O que você não quer mais aparecer, mano? Aparece nos vídeos, meu irmão Você é o sem nome Eu venho na caçamba dessa merda aqui, fi Vambora Bora! Hora do show! Agora vai rolar, hein? A caçamba da Hilux aí, ó Tem até um bandido aqui, mano Tem dois Pode ir, paf, pode ir Aí galera, sente a visão Estamos agora aí, ó Acho que acabando de chegar, não tenho certeza Vou te chegar, sente, sente o lugar como é que é Acho que vale a pena gravar essas coisas, mano Mano, sente Essa pedra aqui, velho Tem uma caverna, olha Sente a visão Que isso, meu Essa aqui até merecia uma visão do GoPro, viu? Mas se eu ligar ela aqui, com certeza vai acabar a bateria Galera, chegamos no objetivo Sente a visão Só sente Não fala nada, não Acabei de chegar em casa aqui já E o rolê acabou É muito bom, mano Quando você tá na natureza aí Desliga um pouco a cabeça Mas agora é voltar Tem que fazer uns trabalhos da faculdade ali agora também E é o seguinte, cara Eu queria saber de vocês O que vocês acharam desse tipo de vídeo Eu não sei como é que tá saindo o áudio Acredito eu que o som do iPhone não ficou tão bom assim Mas o som da GoPro deve tá bom O que vocês estão achando da GoPro? Da qualidade do vídeo Da qualidade do áudio Lembrando que você pode aumentar até 1080p Que dependendo, cara Eu tinha falado no vídeo anterior Que eu tava juntando pra comprar a GoPro Na verdade já tinha juntado o dinheiro Eu ia pagar 1750 na GoPro Mas em como meu celular quebrou Vou mostrar pra vocês de novo Não, não, ele era, ó O celular quebrou todo Já tinha esse sachado na tela aqui Mas aí ele quebrou Não tá ligando, não tá fazendo nada Inclusive não é o primeiro Moto X Meu, eu vou mostrar pra vocês Que é o meu segundo Moto X em dois anos, mano Olha aqui, ó Aqui eu tenho a caixa dele, ó Olha aí Um Moto X aqui, ó Aí, ó O outro Moto X aqui, ó Então são dois Moto X em dois anos O primeiro quebrou Comprei antes do Arnold do ano passado 2015 Aí o outro foi e quebrou agora também Então o celular é assim Caiu e quebrou Vocês vão falar Ah, mas porque você não pôs capa e tal Eu coloquei capa Não coloquei película Dois Moto X que eu comprei, galera Ah, vou ver se eu consigo comprar um usado Um outro Moto X terceira geração Então me dê dica aí de um celular Que vocês acham que vale a pena comprar No máximo R$1.500 Não posso gastar mais que isso, não Então, galera, é isso aí Queria saber de vocês Como é que ficou esse formato de daily vlog Se vocês gostaram ou não E outra coisa pra mostrar pra vocês, ó Sente Ah, 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 ah Ah, 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 ah Estoque da loja Baratos Suplementos Carregadíssimo, cara Então aí, ó Se você... Vou até subir aqui, mano Se você quiser comprar suplementos Melhores preços no Brasil Já sabe, velho Baratosuplementos.com.br Repuso os estoques Principalmente esses queridinhos aqui Que o pessoal tava precisando, ó Tava pedindo Passa de amendoim tá aí Somatodrol tá aí Tô usando agora uma outra passa de amendoim Quer ver, ó Vou mostrar pra vocês Esse aqui, ó Essa aqui é a... Passa de amendoim De açúcar de coco, aí, ó Dá uma olhada Você abre ela Mas essa aqui, mano O sabor é muito melhor É adocicado Mas, tipo, não tem açúcar É açúcar de coco, aqui, ó Não é, não? Boa, não é? Mas isso ali também é excelente, velho Recomendo vocês a comprar, tá? Não é marketing, não Como muitos de vocês já sabem Agora eu tô numa fase de óbvio Ou seja, tô querendo ganhar peso Ganhar músculo E aqui, ó Um exemplo de refeição Que você pode fazer no off, ó Cureio de batata Isso aqui é arroz Isso aqui é franguinho Feito naquela air fryer Air fryer é uma mão na roda, mano Na verdade Porque ela, tipo, ela frita Sem usar gordura Vou colocar aqui também agora Esse molho barbecue Que é muito, muito bom aqui, ó Você joga aí Pode colocar à vontade, mano Eu não sei se vai focar Porque essa GoPro Não tem o visor Mas se você for olhar Aqui a informação nutricional Dele, ó Ele tem 0,8 gramas de carbo Zero de tudo Então é basicamente Água com um pouquinho De carboidrato Com 0,8 gramas de carboidrato Por colher de sopa Então assim, vale muito a pena, mano Se você tá de dieta restrita Até que no off Eu não vejo tanto sentido Assim pra usar Que você pode comer mais coisas Agora, quando eu tava no cutting, mano Ou seja, tem que comer menos Tem que comer menos besteira Cortar sódio Então já fica muito mais fácil De você fazer dieta, mano Fica até gostoso de fazer dieta Por enquanto eu vou ficar Sem Snapchat, sem Instagram Mas no Facebook Vocês podem acompanhar normalmente Então segue a página lá Que é Baratos Suplementos Entra lá no Facebook Baratos Suplementos a página Que eu vou tá postando Todas as informações lá também, beleza? Foi isso, galera Valeu, falou Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, hein? Bora crescer! E até o próximo vídeo, hein?